Estarei com ele na angústia Fala pro teu irmão, Deus está contigo na tua angústia Sabe o momento mais obscuro da vida do ser humano? O momento de angústia O momento que a tua alma está aflita O momento que você precisa de um amigo O momento que você precisa de um companheiro Nesse momento De angústia Nesse momento que a tua alma está desesperada Deus está contigo Quem crê assim, irmão? Cadê o glória a Deus? Deus está contigo na hora da angústia Pastor O senhor fica angustiado várias vezes Só que quando a angústia vem Sabe o que eu faço? Eu digo, Deus que está comigo Tua palavra diz que tu está comigo Então não vou temer Pode cair mil ao meu lado Salmo 91 Dez mil à minha direita Mas eu não serei Atingido Salmo 46, versículo 1 diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente Socorro bem presente nas horas de angústia Quando você está doente com a alma angustiada O socorro chega até você O remédio chega até você E esse socorro E esse socorro lhe cura, lhe limpa, lhe regenera Esse socorro trabalha na tua vida Sabe o que o povo lá fora faz? Aí eu estou angustiado, pastor Eu vou buscar solução na bebida E faz ele piorar mais Eu vou buscar solução nas drogas E faz ele piorar mais Eu vou buscar solução Eu vou buscar solução na prostituição E faz ele piorar mais Só existe uma porta Disse Jesus Eu sou a porta Essa porta está aqui que é Jesus E Jesus quer mudar a tua vida Jesus quer tirar a angústia do teu coração Jesus quer tirar a tristeza da tua alma Porque a pior coisa É quando você está angustiado Você não consegue orar Você não quer ver ninguém Você já quer se trancar Porque a depressão já vai chegando lá Dentro da sua casa Dentro da sua vida Mas o Senhor manda dizer para você Tu não está sozinho Tu vai vencer Jesus Que era Jesus O Filho de Deus Se angustiou Por que eu não posso me angustiar? Lá no Getsen Antes de Jesus ser levado à cruz Diz a Bíblia Que a sua alma Se angustiou Que descia sobre ele Gotas De sangue Interessante, irmãos É comprovado Já Que quando uma pessoa é sequestrada Uma pessoa é sequestrada E ela fica com tanto pavor Que o suor dela Se transforma Em gotas De sangue Imagine Jesus ali Angustiado Aonde Jesus chegou a orar e dizer O Senhor Se possível for Faça de mim esse cálice O que Jesus estava dizendo Senhor Será que existe uma maneira De alguma morrer na cruz? Só que depois Ele viu eu e você E o que ele disse? Seja feita a tua vontade Sabe no momento de angústia Jesus ali quis fugir No momento de angústia Eu e você Queremos fugir da raia Eu vou fugir Eu não vou mais ficar Não, eu vou angustiado Não, querido Não fuja Seja feita a vontade de Deus Na tua vida Tu vai vencer Jesus venceu Jesus morreu Mas ele ressuscitou E ele está à direita Do nosso Deus Pai Ele venceu, querido E você vai crescer também Por que eu vou desistir? Por que eu vou perder a esperança? Por que eu vou deixar O inimigo me destruir? O inimigo me matar? Não, querido Você não vai deixar não Porque além de Deus Estar contigo na tua angústia Ele manda te dizer assim Te livrarei Fala pro teu irmão Deus está te livrando hoje Quantos livramentos Deus não te deu, né? Livramento de morte Livramento de doença Quem tem história aí? A mãe ou a avó Papai Contou assim Disse assim, ó Tu não era pra ter nascido não Aconteceu isso, isso, isso Tu é um milagre de Deus Quem tem história assim? Eu tenho, irmão Eu tenho história assim Minha mãe Quando era viva Ela disse, olha O médico disse Que você ia morrer Eu tive pneumonia Quando era bebê Tinha acabado de nascer E havia umas mulheres lá Na região Que não gostaram da minha mãe Fazer macumba Macumba mesmo Macum mesmo Fazer macumba Pra eu morrer Esse filho dela Não vai nascer não Não vai nascer não Vai morrer E o meu avô Que era um servo de Deus Estava lá na igreja orando Buscando a Deus Quando Deus falou Não vai acontecer nada Porque eu escolhi ele Sabe, irmão? O inimigo Ele pode até tentar te matar Mas ele não vai conseguir não Porque Deus promete te livrar Promete livrar você Sua família Teus filhos Tua casa Só que você tem que acreditar No livramento de Deus Acredite, querido Que Deus Vai livrar você E quando Deus livra você O que acontece? Glorificarei Fala pro seu irmão Deus está te livrando Então glorifica Deus Fala pra ele Aleluia Quando eu glorifico ao Senhor Eu estou dizendo Eu creio, Senhor No teu milagre Uma irmã uma vez disse assim Pra mim lá em Manaus Eu dirigi uma vigília Vigília Das meia-noite Até cinco horas da manhã Lá em Manaus Pra mil, duas mil pessoas E aquela vigília Que eu dirigia Era uma vigília Chamada Encontro dos Vasos Ai, pastor Isso aí é vaso Todo mundo é vaso, né? Tem todo tipo de vaso Na igreja Tem um vaso rachado Vaso quebrado Vaso emprestado Vaso de barro Vaso de pau Tem cara de pau, né? Tem todo tipo de vaso Então ia todo mundo Deram uma bênção Deus revelava Deus fazia um movimento Muito grande E Deus Nos deu um programa De rádio naquela época E uma irmã Chegou comigo Disse assim Pastor, é o seguinte Estão se levantando Contra o Senhor Porque o Senhor Está crescendo muito rápido E o pessoal Estão dizendo aí Que vão puxar o seu tapete Sabe o que eu disse Para a irmã? Eu disse assim Glória a Deus Ela só não vai fazer nada Eu disse Glória a Deus Sabe por que, irmãos? Eu acredito No livramento de Deus O homem pode tentar Puxar o seu tapete O homem pode tentar Te matar O homem pode tentar Fazer tanta coisa Maquinar tanto mal Quanto a tua vida Mas quando você Glorifica a Deus Diz a palavra do Senhor Ele te livra Ele te guarda Ele te protege O Senhor Só quer que você Adore a Ele Há um hino Que diz assim Que vocês não conhecem Mas lá na minha terra Muito cantado Tem que dar glória Na prova Fala pro teu irmão Tem que dar glória Na prova E o hino diz assim É muito fácil Eu dar glória Com o carro importado É muito fácil Eu dar glória Com aqueles paletóis De mil e dois mil reais É muito fácil Eu dar glória Com a minha conta bancária Com mais de um milhão Na conta É muito fácil Aí ele diz assim Difícil É dar glória Com o sapato furado Difícil É dar glória Quando você olha E o bebê Tá dizendo Mamãe Quero comer E você olha Pro posto E diz Eu não tenho nada Amor Até glória Difícil É dar glória Quando o Senhor Pendeu fura Quando tanta coisa acontece Quando tudo Dá errado Quando os cobradores Batem na tua porta Para o que tu Estás devendo Só que esse Que dá glória Na prova Irmão É o que recebe A vitória Aleluia Glorifique a Deus Na prova Tem gente Que acontece Qualquer coisa Já reclama Já chama Altos paladrões Que Deus Não se agrada Você não pode Te chamar paladrão A tua boca é santa Tu tem que profetizar Que a vitória É sua Em nome de Jesus Deus Vem te livrar Deus livrou Daniel Da cova Dos leões Deus livrou Paulo No naufrágio O que aconteceu Deus guardou ele Deus livrou José da morte E o exaltou Mesmo Deus Está livrando você Sua família Sua casa Sua esposa Seus filhos O Senhor O Senhor Está livrando Querido Ele diz Eu me livrarei Ele me glorificará Glorifique a Deus Exalte o Senhor Ele manda me dizer mais Lhe darei Lhe darei abundância De dias Quem quer viver muito tempo aqui Irmãos Quem quer morrer não Deus o vive Viva mais O que a palavra diz Que Deus diz Lhe darei abundância de dias O que Deus está dizendo aqui Você vai ter muitos dias na terra Mas para que Deus promete dar muitos dias na terra Para aquele que serve a Deus Para aquele que é fiel a Deus Para aquele que anda na presença de Deus Ele diz assim Lhe darei abundância O que é abundância? É bênção Quem quer ter abundância de Deus Eu quero irmão Muito, muito mais Mais, mais Todos os dias da minha vida Deus também quer te abençoar Deus também quer te prosperar Deus também quer abrir as portas Para você querido Mas depende de você Tomar uma atitude Eu creio Ser fiel a Deus Andar na presença de Deus Aí o Senhor vai te honrar Ele manda te dizer a última coisa Me mostrarei A minha salvação Se você não é salvo Jesus está mostrando a salvação Para você Lá no livro de Atos Diz assim Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome é dado A não ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A tua salvação Você só consegue Em Jesus Deus tem bênção Para a tua vida Deus quer te salvar Deus quer te libertar Deus quer te levar Para o céu Para você estar com Ele Glorificando o seu santo nome Eu gostaria que você Ficasse em pé Em nome de Jesus Deus que eu acho Amém 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 Amém